Eu sou a Artesã Didi Melo e eu vou te ensinar a fazer essa linda gola tubular de crochê, que você pode utilizar tanto como gola ou como gorro para os dias mais frios. Então, essa peça, ela fica no formato tubular, a gente trabalha circular e fica com esse efeito aqui o ponto. Ela ficou medindo 32 cm de largura por 34 cm de altura. Pra fazer essa peça, você vai precisar de um novelo do fio África e uma agulha de número 10. Então, vamos lá conferir o nosso tutorial. Então, vai iniciar com um cordão de 60 correntes, que vai dar aproximadamente 64 cm, ok? Aí, vai cuidar pra correntinha não ficar torcida e vai fechar na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, um meio ponto no mesmo ponto e pra cada corrente de base, vai trabalhar um meio ponto. Chegando ao final da carreira, vai fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Uma correntinha e a gente vai trabalhar dois meio ponto cruzado. Então, vou fazer um meio ponto nesse ponto e um meio ponto aqui, ó, nesse ponto de trás. Esse aqui é fechamento de carreira, então, não vou utilizar. Então, laço o fio, vou virar aqui atrás do meu ponto, ó. A gente vai trabalhar nas alcinhas que tem atrás do ponto, não na alcinha de trás do ponto. Então, as duas alças de cima do ponto vão ficar livres e atrás do ponto tem alcinha. Então, a gente vai vir pegando nessas alcinhas que tem atrás do ponto mesmo. Então, aqui eu vou trabalhar um meio ponto. Agora, eu tenho que voltar aqui no meu ponto anterior, ó. Ele tem as duas alças de cima do ponto e tem essa alcinha que fica lá atrás, sozinha. Então, nessa alcinha lá atrás que eu vou trabalhar. Eu vou laçar meu fio, vou entrar por trás do ponto anterior. Passo por frente do meu ponto, entro por trás lá do ponto e pego essa alcinha de trás e faço o meu meio ponto. Então, fiz aqui dois meio ponto cruzado. Vou pular um ponto de base lá na alcinha de trás, faço o meio ponto. Aí, eu volto no ponto que eu pulei na alcinha de trás também, ó, que tá aqui, ó. Então, fica essas duas alças livres e a alcinha lá de trás. Eu volto, então, nessa alcinha de trás do ponto e faço o meu meio ponto. Então, ó, o ponto é assim, né, com as duas alças e tem essas alcinhas aqui atrás. Sempre vamos trabalhar nela, então. Vamos pular um, vamos no próximo. Laça o fio e volta no ponto que pulou lá na alcinha de trás também do ponto. Deixando as duas alças de cima do ponto livre. Pula um ponto, no próximo, um meio ponto. Laça o fio, volta no ponto que pulou na alcinha lá de trás do ponto e faz um meio ponto. Então, você vai fazendo meio ponto cruzado até o final da carreira lá nas alcinhas de trás do meio ponto. Chegando ao final da carreira, fiz meus dois últimos pontos cruzados. Vou fechar aqui no meu primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Passo uma correntinha e vou trabalhar novamente atrás nas alças de trás do ponto. Então, vamos lá. Laça o fio, vai vir aqui atrás. Vai pegar aqui a alcinha de trás do ponto e trabalhar um meio ponto. Pra cada ponto de base, então, a gente vai trabalhar meio ponto. Sempre na alcinha de trás. As duas da frente, ó, sempre vão ficar livres pra dar o detalhe da nossa peça. Então, a gente pega essa atrás do ponto mesmo. Vai fazendo um meio ponto pra cada ponto até o final da carreira. No final da carreira, vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Então, faz um baixíssimo, uma correntinha, laça o fio. Então, ó, vou entrar por trás aqui do ponto, ó. Vou pegar aquela alcinha que ficou lá. As duas alças da frente vão ficar livres. Faço aqui meu meio ponto. Agora, eu tenho que voltar no meu ponto anterior, que é esse aqui. Então, esse aqui é o fechamento. Eu laço o fio, volto o meu ponto anterior e vou pegar lá a alcinha que fica também atrás lá, ó. Aqui embaixo, ó. Vai ficar as duas alças de cima livres. Eu vou entrar aqui por trás, deixar as duas alças de cima livres. Vou pegar lá aquela alcinha que ficou lá atrás pra fazer o meu meio ponto. Então, aqui eu fiz dois meio ponto cruzado. Agora, eu faço novamente lá atrás do ponto. Pulo um, vou no próximo, faço o meio ponto. Laço o fio, vou lá atrás do meu ponto que eu pulei. Então, vou pegar a alcinha de trás lá, ó. Então, ficou aqui a alcinha lá atrás e as duas alças em cima do ponto. Então, vou pegar essa alcinha que tem aqui atrás e cruzo o meu ponto. Então, a nossa peça será sempre uma carreira de meio ponto e uma carreira de meio ponto cruzado. Uma carreira de meio ponto, uma carreira de meio ponto cruzado, até atingir 34 centímetros, ok? Sempre vai trabalhar atrás do ponto, deixando as duas alças de cima do ponto livre. Então, vou fazer aqui minhas carreiras e volto pra estar mostrando pra vocês a minha peça já finalizada. Então, já finalizei aqui minha peça e deu um total de 21 carreiras. Terminando a carreira com uma carreira de meio ponto alto. Então, após ter finalizado e arrematado todos os pontos, a sua peça ficará assim. Aí, é só usar aí conforme a gosto.